E aí galera, Bezicurtovm de hoje, mais um vídeo de vlog galera Esse vlog vai ser pra avisar que hoje Que horas? Eu acho que 17 horas Hora de Brasília né, porque tem gente que mora no Nordeste Vai ter live stream galera Eu falei que gente que mora no Nordeste, porque no Nordeste não tem Hora de verão e alguns outros estados Também, estados não, né Regiões E bom galera Eu resolvi né Vai ter vídeos, vai ter vídeo de que hoje? Vai ter o Luke Block O Luke Block é Jaffa Block né Jaffa da sorte, hoje é o último episódio E hoje o último episódio Foi o que eu buguei Vocês vão ver o vídeo, já deve ter saído Ou não saiu ainda Não vai sair, tem 11 horas, esse vídeo tá saindo lá por 12 horas 12 horas por aí Mas live stream é 5 horas E vai ter também o que mais hoje? Vai ter o Sky Wars Normal, vou tentar gravar ainda, não gravei ainda Vou gravar daqui a pouco E vai ter o Minecraft a série É isso que eu lembro E esse vlog de série agora E tem um vlog ainda lá do São Paulo Que eu gravei com o Mike Então galera Meu cabelo tá grande Vocês estão vendo aí Eu vou cortar, acho que amanhã eu vou cortar Vocês vão ver como vai ficar feio Meu cabelo fica estranho pra caramba Quando eu corto Eu tô me engasgando Porque eu tô falando deitado E galera Eu tô aqui esperando Vou mostrar pra vocês Eu tô esperando meu sorvete se congelar Por isso que eu resolvi gravar esse vlog Eu tô esperando meu sorvete se congelar Eu não sei porque Que alguém deixou mais difícil abrir o sorvete Presta atenção É isso o sorvete fechado É isso o sorvete fechado Fecha o sorvete Fecha Ih rapaz Ele não quer fechar Agora ele não fecha Ele não fecha É o anjo da santa Fecha Ele fechou Agora pra abrir ele Você não abre mais por aqui Você não abre Você tem que pegar aqui dentro Nesse buraco que eu fiz com uma faca Mas eu tenho que pegar uma faca Pra abrir esse buraco Olha o tamanho disso aqui Eu tenho que fazer Estraga tudo Eu tava esperando se congelar Acho que ele se congelou Já Eu vou pegar uma Pra comer daqui a pouco Mas Meu cabelo tá grande Vocês estão vendo Eu já falei Já do meu cabelo grande Então é isso galera Se você gostou desse vlog Deixe seu like Nós mostramos hoje É 5 horas Hora de Brasília Que aqui no caso São 4 horas da tarde Hoje é feriado né Também é domingo Se também não fosse feriado De eleição Você vai ficar em casa Se os pais foram voltar De live stream hoje Talvez eu faça na manhã também Então é isso galera Valeu Beijos E até mais Fui